E aí, Simone, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, tudo ótimo. Opa, isso aí, você também é uma candidata aí a disputar uma vaga para o Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Oeste, né? Exato. Isso, Simone. E você, o que você faz da vida? O que você atua? Qual o bairro que você mora? É ser a presente, né? Fala a sua idade, tudo certinho. Quem é Simone Costa? Vem para a reeleição ou é a primeira vez? É a primeira vez que me candidatei. Meu nome é Simone Costa, tenho 46 anos, 4 filhos, sou casada há 28 anos, moro no Jardim Santa Rita. Sou formada em administração de empresas, com foco em gestão de pessoas e finanças. Atuo na área já há mais de 20 anos e faço trabalhos sociais também nas comunidades, na igreja, já em torno de 9 anos, somando tudo. Perfeito. E esta vontade, como você disse, né? A primeira vez, o que te incentivou, te motivou, né? Para ser aí um conselheiro representante barbarense, para lutar aí pelos direitos das crianças, dos adolescentes. Isso é um trabalho bastante árduo, né? Muito. O que te motivou a concorrer aí, a eleição? É a vontade de fazer o algo mais, né? Eu já tinha colocado como propósito, a partir de 2024, voltar mais ativamente para essa área social. E estava em busca de fazer algo mais, vendo quais seriam as possibilidades. Foi aí que surgiu a candidatura para conselho. Aí eu fui estudar sobre, pesquisar qual era realmente a função do conselheiro, né? Como que atuava. E eu percebi que seria interessante tentar o cargo, uma vez que além de fazer toda essa parte social de ajuda, teria o respaldo da lei também. Certo. Porque além de você fazer então esse trabalho, né? Nas comunidades, nas igrejas, né? Voltar então a essa vida mais ativa à área social. Essa seria uma das suas principais propostas, então? Exatamente. Estar à disposição mesmo da comunidade, né? Como um todo. Estar para ouvir, porque o importante é saber qual a necessidade de cada um. E a partir daí, estar tomando as devidas providências em comum, de acordo com cada caso. O que a família, os amigos têm falado aí da sua candidatura? Estão te apoiando, né? Como é que está? Estão, gostaram quando eu falei sobre. Estão me apoiando, né? Eu conheço pessoas de várias cidades, então alguns aí estão até chateados que não podem votar, né? Mas, assim, eu falo que só a divulgação já ajuda bastante. Então, assim, a divulgação agora para o pleito, né? No caso. E também a divulgação sobre o conselho, que falta um pouquinho, né? Do entendimento da população do modo geral sobre qual é o trabalho do conselheiro, as funcionalidades, o que a gente pode e não pode fazer. Então, isso também é bem importante. Perfeito, Simone. Então, convida aí as pessoas que estão ouvindo aqui a Rádio Brasil nesse momento. Convida o pessoal lá da sua comunidade, do seu bairro, né? Para irem às urnas dia 1º de outubro, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde. Para as eleições. Exato. Divulgue o seu número, fica à vontade. Vamos lá, suas considerações finais aí. A sociedade como um todo é fundamental nessa hora, né? Então, será eleito no dia 1º de outubro, 5 candidatos pela população de Santa Bárbara. Então, estejam atentos, né? A todo o meio de comunicação que fala sobre. Meu número é 19. E espero vocês no dia 1º. Votem Simone Costa. Obrigada.